Nossa, ele falou, sai daqui doidona, nossa! Bem, eu tava aqui olhando o meu celular e vi que tem muita gente fazendo trollagem se vestindo de menina E hoje eu pensei simplesmente no que? Eu vou me vestir de menina e ver se algum garoto tá em cima de mim Isso mesmo, cara, porque ultimamente eu tô vendo muita coisa proibida aqui no Burkin Heavy E hoje eu simplesmente decidi fazer essa trollagem com quem tá em cima de mim, né, cara? Porque tecnicamente vai ser trollado e vai tá dando em cima de um homem, cara, um homem E hoje eu vou testar a galera pra ver no que vai acontecer e, cara, sinceramente eu tô muito ansioso pra saber o resultado Então já de início aqui eu vou mudar minha roupinha, porque, né, pra eu me vestir de menina eu tenho que mudar o corpo do guri aqui, né? Porque o corpo é muito forte, então vamos alterar aqui E, véi, sinceramente vai ser algo muito engraçado de se fazer, cara, porque tecnicamente eu vou tá sendo uma mulher E, pera aí, deixa eu correr aqui pra ninguém me ver, ninguém me viu ainda E eu vi que tem bastante brasileiro, então hoje eu vou trollar esses caras Vamos pegar aqui, ó, vamos colocar a nossa roupinha mais top de toda, a mais bonita Deixa eu ver Pronto, alteramos e agora bora dar em cima da galera aqui do Burkin Heavy, cara, ó Vamos ver aqui o que vai acontecer Ó, tem um cara aqui, só que ele parece que tá offline, então a gente já descarta esse cara Vamos ver aqui, ó Pra cá acho que vai ter gente, galera Pra cá acho que vai ter gente, então bora ver no que vai acontecer E se algum garoto tá em cima de mim Porque, cara, sinceramente eu acho que vai dar muito certo, ó Tem um garoto ali, ó Vamos ver o que vai acontecer Ó, cheguei aqui Ó, ele tá com cara de choro Ih, ele passou reto por mim, véi Deixa eu fingir que eu tô dançando, ó Tantz, 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 tantz Ih, ninguém tá ligando pra mim, véi Ó, aqui tem duas garotas, mas eu não quero Quero É testar a garota, agora eu quero testar os carinha Vamos testar aqui, ó Ó, tem um aqui, malvadão favorito Malvadão 2 favorito Vamos ver o que vai acontecer Vamos ficar dançando aqui na frente dele, ó Ó Vamos aqui na frente dele, ó Fica aqui pulando Fica pulando, ó Vamos ver o que vai acontecer Haha, véi Vamos ver o que vai acontecer Ó, eles tão aqui na minha frente, cara Será que vai acontecer alguma coisa? Eu tô ansioso pra saber Acho que esses caras só tão me ignorando, véi Os caras só tão me ignorando, pra ser sincero Pelo que eu tô vendo Só tem esses dois caras aqui Que tão fazendo alguma coisa Eu não sei se lá do outro lado vai ter alguma coisa Mas eu acho que não Deixa eu ver O cara pode colocar a casa ou não? Coloca a casa, cara Aqui, ó Vamos ver se ele vai colocar a casa Coloca aqui, ó Ó, chegou uma moça aqui, ó Ó, tem um guri andando de skate ali Vamos seguir ele Eu vou seguir ele Porque pode ser que dê certo com ele, ó E ele vai me ignorar também, cara Os guri tão todos me ignorando, véi Não acredito nisso Vamos ver Ó, ele vai pegar uma casa Pegou Vamos ver Vamos ver Vé, ele só pegou e não colocou casa Eu não posso colocar a casa, rapaziada Porque vai tá com o meu nomezinho E daí o pessoal vai saber que tá errado Vamos ver O cara não vai colocar uma casa, não? Ah, véi Ele não vai colocar a casa também, não Vou embora também Não vou ver se ele vai colocar a casa Vamos ver Se esconde aqui atrás Ó Tô confiante Acho que ele vai colocar a casa, hein, galera Vamos ver Mas os meninos nem tão andando em cima de mim, véi O que que tá... Ó, ele colocou, colocou Aí, colocou, beleza Ó, eu entrei aqui E ele trancou, mas ele trancou errado Nossa, ele foi embora? Cara, ele foi simplesmente embora Ele trancou e foi embora Véi Não acredito Cara, tá dando muito errado, rapaziada Vamos tentar... Ó, tem gente ali, tem gente ali Vamos ver o que vai acontecer aqui Ih, baniram um carinha Eu vou colocar esse carinha aqui dentro Aí entra Vou colocar esse carinha aqui dentro também Vamos colocar ele aqui dentro Vamos, vamos, aceita E ele não aceitou, cara Ele não aceitou Vem, ó Aí, pronto Ih, ele voltou lá pra fora Ah, então fica aí, cara Eu não vou te ajudar nisso, não Isso é proibido, eu não vou te ajudar nisso, não, cara Mas, mano, véi Os garotos não estão fazendo nada, cara Vou na casa 11 Casa 11, vamos procurar a casa 11 Porque pode ser que na casa 11 Tem alguma coisa Vamos lá ver Vamos dar uma volta até a casa 11 Pra ver se a gente encontra alguma coisa Eu acho que não, né, cara? Eu acho que a gente não encontra nada E, mano Acho que tá pra cá Vamos ver Acho que tá aqui, ó Acho que é esse daqui Vamos ver Vamos ver Não, também Vamos ver pra cá Casa 11, acho que é pra cá, né Ó, tem um cara aqui, ó É o CJ Vamos ver se ele vai Vai aí, vai fazer alguma coisa Cara, ele não fez nada Ele só me ignorou, véi Mano Eu, eu, eu tô feia, rapaziada Deixa aí nos comentários Se eu tô feia, cara Porque não é possível Todo mundo tá me ignorando, cara O que que eu fiz, ó Vamos entrar nessa casa aqui Ó, tem, tem gente aqui dentro Vamos tocar aqui, ó, acompanhar Vamos ver Aí, ele falou comigo Mas eu não posso mandar oi Vamos ver Ó, ele falou oi E, ó, a galera tá tudo roubando ali, véi Me dá uma moedinha Vamos dar uma moedinha pra ele Deixa eu pegar uma moedinha Pra dar aqui pra ele, ó Cadê? Onde é que dá o dinheiro, véi? O que? Aí Aí, dei dinheiro aqui pra ele Vamos ver se ele pega Pera, ele não quer pegar? Nossa, ele falou Sai daqui, doidona Nossa Eu vou seguir ele, ó Toma dinheiro Toma dinheiro Mano, ele falou pra eu sair, véi Ó, ó Véi, mano Certeza que eu tô Mano, não é possível Eu tô muito feio Pra os caras falar isso, véi Não é possível Rapaziada Deixa aí nos comentários O que que tá acontecendo Se eu tô feio ou não E, cara Pelo visto Os meninos não tão caindo Nessa trollagem Então vamos fazer o seguinte Rapaziada Se vocês querem uma continuação Desse vídeo Deixa aí nos comentários Também Deixem um super likezão Porque, né Isso vai mostrar que vocês gostarão do conteúdo Também, galerinha Se você for no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai diversos vídeos de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito a pena se inscrever E ativar o sininho Também, galerinha Se vocês querem participar de sorteios mensais Vão lá no meu Instagram Porque lá Sempre tem sorteio de Robux Então se você quer concorrer a Robux Vão lá no meu Instagram Porque lá sempre tem sorteio de Robux E vocês terão a oportunidade de ganhar Inclusive, a grande surpresa é o seguinte Quem for lá no meu Instagram Me seguir Curtir uma última publicação E comentar a palavra secreta Que vai ser loira No meu privado Vai estar concorrendo a prêmio graças Também, galerinha Quem comentar loira Aqui nos comentários do YouTube Eu vou estar dando um super likezão Super mei Além de Sortear uma pessoa E responder você, né Sortear uma pessoa pra ganhar Quase 100 Robux E responder vocês Todos, beleza? Mas enfim, rapaziadinho Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fuuu